O Grupo Parlamentar do PSD Madeira veio reunir aqui ao Clube Suporte da Juventude de Gaula porque entendemos que era necessário fazer uma reunião formal com o clube no sentido de perceber o que é que se estava a passar com o Complexo Desportivo. Em tempos o Governo Regional resolveu parte da questão da gestão do Complexo Desportivo com a Juventude de Gaula, hoje a Juventude de Gaula já treina no Complexo, sendo certo que agora nos últimos dias houve a queda das vedações, mas também nessa perspectiva o Governo Regional já está a tentar minimizar os prejuízos. Este processo de gestão do Complexo de Gaula tem duas fases, uma já foi resolvida com a Associação de Futebol da Madeira e há uma segunda fase agora que é uma segunda reivindicação por parte da Juventude de Gaula no sentido de eventualmente poderem utilizar mais parte do Complexo Desportivo, nomeadamente o ginásio, entre outros. O Grupo Parlamentar do PSD vem cá no sentido de chamar a atenção para esta questão, de tentar fazer com que o Governo Regional, e com certeza o fará nos próximos dias, renegociar ou não renegociar, não, retomar a negociação em relação à gestão do Complexo Desportivo de Gaula tendo sempre em atenção o melhor desenvolvimento, quer do desporto que aqui é praticado, quer o desenvolvimento da própria instituição.